Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Eu vou estar aqui sozinha contando algumas histórias para vocês e vou falar sobre o retrato. O retrato nas artes plásticas foi durante muitos e muitos séculos algo extremamente importante, até a invenção da fotografia. Com a invenção da fotografia, o retrato perdeu uma das características dele, que era essa questão de que era a única forma que as pessoas tinham de se retratar, de poder guardar sua própria imagem. E aí, com a invenção da fotografia, isso um pouco caiu, mas os artistas passaram logo a usar recursos estilísticos, recursos expressivos para mudar isso. Essa live, ela veio da minha constatação, boa tarde para todo mundo que está entrando, ela veio da minha constatação da qualidade dos três retratos que compõem o núcleo da década de 20 do Viu em Rum, da Galeria Almerideu, na SP Arte. São três obras muito impactantes e, por coincidência, ou não por coincidência, como vocês vão ver, são três retratos. Então, eu pensei em falar sobre isso, mas é legal se vocês puderem depois dar uma olhadinha no Viu em Rum, um Dalmerideu, na SP Arte, que tem coisas incríveis, tem obras maravilhosas. Do segundo modernismo, a gente tem, olha, a gente tem uma noite de São Pedro, do Guignar, que é uma verdadeira joia, tem a colheita de café e o flautista do Portinari, um Anitta Malfatti, um Pancete e uma de Janira, que são paisagens no segundo modernismo. No abstracionismo, a gente tem, abre com Cícero Dias e o Bandeira, Rubem Valentim e Holanda Morrari. Agora, a parte concretista está realmente acachapante, porque tem o claro verde do Aloysio Carvão, o planos em superfície modulada da Lígia Clark, os metesquemas do Hélio Iticica, relevos da Lígia Papi e a homenagem do Saciloto ao Vô, porque a gente viu ontem, na live de ontem. E aí, a seleção ainda continua, pega os artistas da geração 80, Beatriz Milhazes, Leo Nilsson e alguns artistas internacionais, como a Yayoi Kusama, o Tony Craig, o Anthony Gormley, bem como nos anos 90 a arte brasileira, ela sai, ela se realmente internacionaliza, aí também a gente tem algumas obras internacionais. Bom, eu vou começar falando, então, sobre os retratos. Eu vou puxar aqui os slides para vocês, vocês sabem que tem... Dessa vez, pelo menos, eu não tenho o estresse de ninguém entrar, mas no final da live, vocês podem fazer perguntas. Vocês sabem que tem no Instagram, tem essa coisinha, esse pontinho de interrogação, esse pontinho de interrogação é para perguntas. Então, no final da live, se vocês quiserem, vocês colocam as perguntas e eu, então, vou responder para vocês, tá? Bom, então, aqui eu vou começar. Eu vou, ao longo da live, eu vou estar desligando os comentários, porque quando eu estiver mostrando as imagens, os comentários ficam em cima das obras. Então, eu vou ir abrindo e fechando os comentários, tá bem? Bom, então, eu vou começar aqui com o retrato do Ismael Nery. Eu já vou tirar aqui, desativar os comentários para vocês verem a obra, tá? Que é uma obra extremamente bonita. A obra, ela está datada, ela foi considerada uma obra de 1929. Eu, particularmente, com o meu conhecimento do Nery, considero que essa obra, ela é anterior a 1929. Acredito que deva ser uma obra de 1925, porque me parece uma obra feita antes da ida dele a Paris, que ele vai em 1927 e fica em Paris de 1927 a 1929, tá? Ele também está classificado, o trabalho, como figura de mulher. Entretanto, eu considero que ele é um retrato da Dalgisa. E vocês vão ficar sabendo por que que eu considero um retrato da Dalgisa. Eu considero um retrato da Dalgisa porque tem todos os traços fortes dela, tem todas as características, como vocês vão ver, e eu vou ir fazendo isso o tempo inteiro. Não vou falar mais sobre isso, mas eu vou ficar abrindo e fechando os comentários para vocês poderem ver melhor as obras. Então, se vocês observarem esse trabalho, ele é um trabalho que ele tem umas características estilísticas ainda do começo da carreira do Nery, aonde ele ainda utilizava uma tinta mais encorpada com pinceladas bastante visíveis e o uso muito do claro escuro, como a gente tem no próprio rosto da Dalgisa e como a gente tem inclusive nas cortinas. É um trabalho no qual a gente realmente enxerga as pinceladas. Aqui a gente tem uma outra obra, que é uma obra que é um nu feminino de 1925, que tem essas mesmas características, que é essa característica da gente realmente enxergar a pincelada. Quando o Nery vai, eu vou dizer para vocês assim, que o Nery não datava nada. Então, todas as datas, elas são atribuições. E são atribuições, às vezes, na sua grande maioria, feitas assim, sem nenhum critério. Então, a gente que é mais especialista, incomoda um pouco essa questão das datas, mas enfim, é uma coisa que não tem muito como resolver. Então, esse trabalho, ele é considerado uma obra de 1925 e se vocês olharem, ele tem bastante características, tanto de cor quanto do uso da pincelada, com o quadro que a gente está tratando aqui, o quadro que eu considero que é um retrato da Dalgisa. E vocês vão ver esse outro trabalho aqui, que já é um trabalho que se chama Retrato de Dalgisa, e que tem outras características, é da fase monocromática dele. Também é um retrato datado de 1924, que eu considero já esse um pouquinho posterior, mas não faz diferença que é um trabalho absolutamente espetacular. Mas é um trabalho que tem características art deco, assim como esse, que são características do muito uso do sombreado, né, do contraste do claro e do escuro, o uso da tinta muito mais espatulada, muito mais leve, camadas muito mais finas de cor. É um trabalho onde existe uma predominância realmente enorme das massas de luz e de sombra, né, assim como esse retrato aqui. Esse retrato, que é considerado um retrato da década de 20, que é um trabalho maravilhoso, vocês podem observar, eu vou voltar de novo pro nosso retrato aqui, e vocês vão ver o quanto que ele se parece com o retrato da Dalgisa. E aqui eu vou colocar um retrato da Dalgisa. Esse retrato da Dalgisa é um retrato um pouco posterior. Esse trabalho que nós estamos analisando, ele é um trabalho dos anos 20. Portanto, ele é um trabalho que a Dalgisa ainda era muito jovem. A Dalgisa, ela se casou com o Nery em 1922. E foi parar numa família que era uma família de gente muito louca, né? A mãe do Nery era uma pessoa realmente que hoje seria classificada como bipolar, né? E que realmente era religiosa no mais último grau. E a gente vai ficar conhecendo depois. Eu vou contar um pouco como que a Dalgisa relatou todas essas histórias. Mas o fato é que essa obra que nós estamos falando, vou desativar de novo os comentários aqui, essa obra que a gente está comentando é uma obra dos anos 20. Portanto, ela está muito mais jovem do que nesse retrato da Inga de Boussac. Maravilhoso. Imagem que me foi cedida pelo Breno Krasilchik, que tem alguns trabalhos da Inga de Boussac, que por sua vez era uma fotógrafa espetacular, que fez trabalhos incríveis. Teve um caso ardoroso com o Flávio de Carvalho. Enfim, eram todos amigos. Mas o fato é que aqui vocês podem ver essa semelhança imensa com o retrato da Dalgisa, que me faz assegurar que é um retrato da Dalgisa. Também a obra, ela tem uma coisa totalmente incomum, que é o fato dela ter uma janela aberta para a paisagem. O Nery nunca fazia paisagens, porque o Nery tinha uma filosofia que era a filosofia do essencialismo. Então ele dizia que ele ia fazer uma obra que não tivesse nenhuma referência nem de espaço e nem de tempo. Porque você não tendo nenhuma referência nem de espaço nem de tempo, você chega à essência. Por isso esse nome de essencialismo. Então eu achei totalmente incomum esse trabalho que tinha essa janela aberta e não só a janela aberta como a paisagem. E aqui a gente tem um detalhe da paisagem. Quando eu me detive, que eu olhei para esse detalhe da paisagem, isso me instalou imediatamente uma outra referência, que vocês vão ficar bobos de ver, mas é uma referência incrível, que eu fui me lembrar de uma obra do Marcel Duchamp, que se chama Etant Doné. E assim como na obra do Flávio de Ismael Nery, a gente olha e vê, por uma abertura da janela, a obra do Marcel Duchamp, a gente vê essa mulher deitada com a perna aberta, com o sexo à vista, muito claramente nessa obra, que ele escolheu inclusive esse formato, o Marcel Duchamp, esse formato escondido, porque ele não queria chocar as pessoas, então você vai no trabalho e você vê o trabalho pelo buraquinho, mas é muito incrível a similaridade entre as duas obras, sendo que a obra do Nery é dos anos 20, eu tributo ser uma obra de 25, 26, e aqui a gente tem esse trabalho que o Marcel Duchamp pensou em 46, mas foi na realidade realizar em 1966. Agora, quando a gente tem um retrato, vocês sabem que no circuito de arte, principalmente no circuito de arte, não, no mercado de arte, existe uma certa restrição aos retratos, o que eu considero uma coisa inacreditavelmente sem sentido, porque quando você tem um retrato na sua casa, você tem o trabalho do artista e você tem também a história daquela pessoa retratada. Então eu vou contar, primeiro contar para vocês essa descoberta que eu acho que eu fiz, dessa referência, né, vou retirar de novo os comentários, tá, para as pessoas poderem realmente ver as obras, e eu vou contar agora um pouquinho para vocês a história da Adalgisa. Ó, só terminando aqui, para vocês terem bem consciência do quanto é impactante essa descoberta, eu vou contar um pouquinho para vocês a história da Adalgisa. Essa Adalgisa, ela se chamava, ela tinha esse nome enorme, Adalgisa Maria Feliciana Noel Cancela Ferreira, depois se tornou apenas Adalgisa Nery, e ela nasceu em 1905. Esse retrato é um retrato que foi oferecido a ela de presente para os Portinari, para a Maria e o João Cândido, eles eram extremamente amigos, e eu queria aqui agradecer o João Cândido Portinari, ele me deu muito material, nós conversamos, eu falei, nossa, eu não tinha, quer dizer, eu sabia mais ou menos, mas não tinha caído a ficha do quanto que a Adalgisa ficou muito amiga do Portinari, depois da morte do Nery, porque Nery morre em 1934, e a Adalgisa passa por um perrengue, porque ele fica tuberculoso, e de 30 a 34, ela fica só na função de sanatório, e ele realmente vai piorando, 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 fumando, feito um condenado, até que finalmente morre. Esse retrato, ele é um retrato que ele foi oferecido aos Portinari em 1934, entretanto, eu acho que a foto é anterior a isso, porque ela não tem uma certa severidade que eu vejo muito claramente no retrato que a gente está analisando, eu não vejo nesse retrato aqui, eu vejo uma jovem muito feliz, então eu creio que o retrato, que ela ofereceu a eles o retrato em 1934, mas o retrato era anterior a isso. E o Portinari fez também vários trabalhos sobre a Adalgisa, quando o Nery morreu, a Adalgisa começou a escrever poesia, e ela começou a circular no meio dos poetas, e causou furor, porque ela era uma mulher linda, tem texto sobre ela do Drummond, o Drummond fala que ela era linda, ela é linda desde mocinha, encantado, apaixonado, e eu fiz uma exposição em 2004 chamada O Preço da Sedução. Quando eu fiz O Preço da Sedução, eu vi que a única mulher da exposição que tinha vários retratos era a Adalgisa, porque ela tinha esse retrato aqui do Portinari, que é um retrato famoso da Adalgisa, aqui tem uma foto dela com o Portinari, e tinha também aquela fotografia da Ingrid Boussac, que eu mostrei para vocês, e tinha dois retratos do Ismael Nery, sendo um deles esse aqui que eu mostrei para vocês, que é um trabalho da coleção do Jardis Volpe, com o qual eu fiz uma live sobre o Nery, e que é uma pessoa apaixonada, assim como eu, pelo Nery. Mas voltando para a Adalgisa, então a Adalgisa escreve, em 1940, um livro de poemas, que se chama A Mulher Ausente, e aí, nos anos 40, ela se casa com o Lorival Fontes, e que era um político ligado ao grupo do Vargas, e aí a Adalgisa e o Lorival vão morar fora, eles moram no Canadá e tal, e no fim se estabelecem no México, e no México, a nossa amiga Adalgisa foi retratada pelo Diego Rivera, em 1945, porque ela realmente era uma mulher extremamente interessante, além dela ser bonita, ela era uma mulher interessante, uma mulher densa, né? Aqui a gente tem um retrato dela com o Drummond, já um retrato dos anos 50, já um retrato quando ela volta para o Brasil, e depois que ela volta para o Brasil, ela se separa do Lorival, ela se separa, creio que é em 53, até conferir aqui a data, é, exatamente, ela se separa do Lorival em 53, e em 53, para vocês terem uma ideia do quanto que a poesia dela era apreciada, o Bandeira, quando ela faz aquele livro de 1940, o Bandeira escreve uma crítica comparando a obra dela a obra da Safo de Lesbos, porque ele fala sobre o erotismo libertário que ela tem, e porque ela refletia sobre a condição da mulher num mundo totalmente machista, que era um tema que ninguém tratava na literatura brasileira, né? Então, ela realmente era uma mulher extremamente interessante, e em 53, o Pierre Seguers traduz e publica em Paris o primeiro livro dela de poesias, né? Quando a Dalgisa volta e se estabelece no Brasil, depois, já de separada do Lorival, já, ainda em 53, ela vai começar a escrever para a última hora e vai se dedicar à política. E ela escreve uma coluna que se chama Retrato Sem Retoque, onde ela falava sem papas na língua, ela sentava o sarrafo na política brasileira, que desde sempre a gente só pode falar mal, né? Então, a Dalgisa, ela realmente falava o que ela queria, e no fim, em 64, ela acabou sendo caçada justamente por causa dessa combatividade dela. Aqui a gente tem uma foto dela em 56, e em 1959, ela vai publicar o livro A Imaginária, que é um livro com a capa do Portinari, que é um romance, e que é o maior sucesso literário dela, onde ela conta travestida numa coisa aparentemente não é uma mescla, é o que se faz hoje em dia, que até tem um termo literário que eu não sei exatamente falar para vocês, mas ela mescla a literatura e a ficção e a realidade, e ela conta a história dela com Ismael Nery, e é uma história realmente muito forte, muito impactante, porque traduz todo esse clima de sedução, de paixão que tinha entre eles, mas ao mesmo tempo um clima de terror meio estabelecido na casa. É um livro incrível. Eu fiz uma grande exposição do Nery, e quando eu fiz a exposição do Nery, que foi em 2000, por ocasião do centenário de nascimento dele, no Centro Cultural Banco do Brasil, uma exposição onde eu reuni 45 olhos do Nery, que estima-se que fez 100 olhos, daí a raridade, inclusive, da obra que a gente está tratando aqui, esse retrato de mulher que está na Viewing Room da Almeida e Dale, é uma raridade, por ser um olho, são muito poucos os olhos do Nery, e na ocasião eu descobri a Adalgisa, então a gente fez, acabei fazendo um documentário, na verdade foi feito pela Malu de Martino, o primeiro argumento inicial foi eu que sugeri a Malu, e aí eu escalei a minha queridíssima prima Cristiane Torrone, para fazer a Adalgisa, que ficou muitíssimo bem representada, eu vou terminar aqui a apresentação do Ismael falando um poema, um trechinho de um poema, na verdade é um poema pequenininho da Adalgisa, então eu vou voltar com os comentários, porque como a gente não precisa das imagens, eu vou dizer para vocês, e o poema diz assim, a razão de eu me gostar, eu gosto da minha forma no mundo, porque representa uma fagulha, porque mostra um instante doce e perverso, da ideia, do gesto e da realização de Deus no universo, eu gosto dos erros que pratico, porque vejo a pureza colocada na minha essência, desde o início lutar contra todo o mal que em mim existe, e ser tão maior que sobre a minha miséria, ela ainda persiste, eu gosto de espiar o meu olho direito, ver o esquerdo chorar, de sentir a minha garganta se enrolar de dor, porque em troca de tanta coisa dolorosa, ele construiu em mim uma coisa gloriosa, que é o amor. É lindo, né? Então ela era uma poeta maravilhosa, então esse trabalho do Ismael Neri é um trabalho incrível, olha aqui, o filho do, tá aqui com uma porção de gente do Neri aqui, gente, que beleza, muito obrigada. Olha, é assim, um retrato, ele é mais do que o que o artista fez, ele é também a presença da pessoa que foi retratada, e no caso aqui, a gente tem cada presente interessante, eu fiz uma inversão na nossa proposta, e eu vou falar agora sobre o... Eu vou tirar os comentários de novo, ele não tá me deixando tirar os comentários... Aqui, pronto. Eu vou tirar os comentários de novo, porque a gente vai falar agora do autorretrato número 4, feito em 1931, do Lazar Segal, que é uma obra que também está no Viewing Room, da Almeida e Day, o Galeria de Arte, lá na SP Arte, tá? O... O... O Lazar Segal, ele é um artista que eu, vou confessar pra vocês, eu conheço, obviamente, a obra do Segal, mas eu nunca fiz uma exposição sobre o Segal, como fiz sobre o Flávio de Carvalho e sobre o Ismael Oneri. Então, quando a gente faz uma exposição sobre o artista, a gente mergulha muito mais na obra dele. Então, eu realmente conheço menos a obra do Segal do que deveria. Chegarei lá. Bom, mas uma coisa que sempre me chamou atenção é que o Lazar Segal sempre gostou de fazer autorretratos. Na realidade, ele tem uma característica muito interessante, porque ele, inclusive, ele numera os autorretratos dele porque ele os faz em momentos significativos da vida dele. Então, quando o Segal faz um autorretrato, ele está marcando um momento da vida dele e vocês vão saber por que que ele fez esse autorretrato em 1931. Mas, antes disso, eu vou começar mostrando o primeiro autorretrato deles. O Lazar Segal era um artista que nasceu, ele era lituano, né? E ele se mudou para a Alemanha em 1906 e estudou na Academia Imperial de Berlim e depois ele foi para Dresden. E em Dresden ele frequentou também a Academia de Belas Artes. No final de 1912, ele veio para o Brasil e fez, sempre tem essa polêmica, ele fez uma exposição em 1912 no Brasil que era com os trabalhos que ele estava trazendo da Alemanha que era um programa que era um grupo muito interessante. Então, ele trouxe esses trabalhos expressionistas para o Brasil que era, na verdade, assim, no primeiro momento quando ele vem em 12, ainda são trabalhos mais impressionistas do que expressionistas. então tem toda essa polêmica. A primeira exposição que houve no Brasil não foi a exposição da Anitta Malfatti, foi a exposição do Segal, mas é uma polêmica meio sem sentido, inclusive porque o Segal não estava preocupado em ser o pioneiro do Brasil. Ele volta para a Alemanha e quando ele volta para a Alemanha ele passa a se interessar pelo expressionismo e ele vai participar de um grupo importantíssimo na Alemanha que é o Dresdner Sesession Group que é de 1919 do qual participam nada mais nada menos do que o Otto Dix, o Otto Lange, o Conrad Felix Müller. Então, ele participa desse grupo e essa foto dele é uma foto desse período e aqui a gente tem o autorretrato que ele faz em 1919 que é um autorretrato incrível onde ele se faz com todas essas características expressionistas que a obra dele tinha até então. Aqui ele gostava muito de retrato essa obra que é chamada de Duas Amigas na verdade retrata Margarete Zoé a Margarete era a esposa com que ele viria a se casar em 1919 a Zoé é uma amiga dela e as duas eram atrizes. Aqui a gente tem uma foto dele em 1919 que é a foto do casamento dele e aí gente olha que coisa incrível esse retrato esse autorretrato dele que se chama O Encontro que ele faz em 1924. Os estudiosos do Segal acreditam que esse retrato foi feito começou a ser feito ainda na Alemanha e que depois ele traz o trabalho para o Brasil e aí ele faz um retrato onde ele amulata os traços dele porque ele era bem branquinho e aí ele amulata os traços dele se faz muito mais moreno em contraste com a Margarete que é a esposa dele retratada aqui e aí eles dois vêm para o Brasil então esse trabalho foi finalizado aqui no Brasil e é um autorretrato muito significativo do Segal que marca esse momento dele desse momento que ele está vindo para o Brasil quando ele chega aqui ele se encanta com a paisagem brasileira então ele vai estar fazendo uma obra um período da obra do do Segal que é um período incrível que ele ele se encanta com a coisa tem textos maravilhosos dele eu tive a oportunidade de fazer junto com o Museu Lazar Segal no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro essa exposição sobre Lazar Segal e o Brasil mas na verdade foi uma exposição toda feita pelo Museu Lazar Segal a gente acompanhou fez uma segunda parte e tal mas foi realmente organizado pelo Museu Lazar Segal na época com o Maurício ainda vivo e a gente trabalhou muito para a exposição Era Linda então ele tem essa parte toda muito colorida e entretanto a Margareth não se adapta ao Brasil e ela se separa do Segal ela volta para a Alemanha e ele então conhece na verdade ele não conhece ele vai acabar se casando com a Geni Klabin eu descobri há muito pouco tempo que a Geni Klabin conheceu o Lazar Segal em 1913 quando ele veio pela primeira vez para o Brasil e já ficou encantada com ele mantendo uma correspondência com ele todo o tempo mesmo quando ela estava morando fora ela morou um tempo também na Alemanha e morou na Europa com a família com o pai que estava em tratamento e aí ela acaba casando com o Segal e o Segal então ele fica totalmente enfoiado com a sociedade paulistana e ele vai fazer então o salão modernista da dona Olívia penteado aqui a gente tem uma foto preto e branco do salão original da dona Olívia e eu tive a oportunidade de recriar esse salão da dona Olívia por ocasião em 2002 quando a gente fez a exposição da dona Olívia penteado no Museu de Arte Brasileira da FAAP com a cenografia do Guilherme Snar e com o trabalho da pintura do teto da Isabelle Vanostre então a gente totalmente auxiliada também pelo Museu Lázaro Segal então vocês veem essas cores vibrantes que ele está usando é muito importante vocês compreenderem esse momento de cor que o Segal tem no Brasil ele adorava fazer retratos fazia muitíssimo bem esse é o retrato da Baby de Almeida mulher do Guilherme de Almeida que está na casa do Guilherme de Almeida também integrava a minha exposição sobre o preço da sedução um trabalho lindo foi um dos foi realmente um dos chamarizes todo mundo se encantava com esse retrato aqui a gente a gente tem um retrato do Mário de Andrade feito pelo Segal em 27 retrato que o Mário de Andrade gostava muito aliás como vocês sabem o Segal era um dos artistas na verdade ele considerava que os dois grandes artistas brasileiros nas décadas de 30 e 40 eram o Portinari e o Segal aqui a gente tem um outro retrato uma fotografia de 1927 do Segal e ele então vai fazer esse autorretrato esse autorretrato também é muito significativo porque o Segal ele perde o pai dele em 1928 e é um momento é um momento que o pai está doente que ele está vendo que a vida dele vai toda mudar então vocês veem que é um retrato que ele está inclusive com o rosto franzido muito sério e logo depois tem o falecimento do pai dele e ele faz esse trabalho que é super bonito que se chama O Fim e o Começo que ele faz o pai já idoso e a criança e eu vou mostrar a vocês como que isso tem todo um link com a obra que nós estamos analisando ele então quando o pai dele morre ele vai com a Genie para Paris e na Europa nascem os dois filhos o Maurício e o Oscar então a gente tem aqui o Maurício a Genie o Oscar e o Lazar Segal em Paris então esse momento que ele está em Paris é um momento todo familiar onde ele está cercado pela família onde estão nascendo os filhos dele e é um momento em que ele começa a fazer esculturas então ele faz essa escultura que também é uma família né e é é como se de repente toda essa vivência que ele tinha com a argila com todo esse material impregnasse a pintura dele então se a gente for olhar esse retrato dele é um retrato todo mais em tons terrosos e ao mesmo tempo ele está fazendo como ele fez naquele retrato do fim e o começo que era o pai morto e o filho dele que estava nascendo aqui ele faz ele e se retrata se vendo em um espelho mas é um espelho espelho que reflete uma criança que então ele também se vê refletido nos filhos dele então é por isso que esse retrato quatro esse autorretrato quatro é tão importante porque ele marca esse momento familiar do Segal esse momento em que ele vai trabalhar com a escultura esse momento em que ele vai adotar os tons terrosos e os tons velados que irão marcar a pintura dele até o final da vida dele ele começa a fazer isso em Paris esse autorretrato marca esse momento muito importante depois ele volta para o Brasil quando ele volta para o Brasil ele vai fazer a sociedade paulista de arte moderna e vai fazer uma escola de arte do Lázaro Lázaro Segal essa foto aqui é de 33 maravilhosa tem o Rossi Osir o Guilherme de Almeida o Hugo Adame aí tem o Góbes o Grás o próprio Segal e depois sentadas a gente tem as mulheres a Esther Bessel a Geni a Múcia Pinto Alves e a Anitta Malfatti e a Sociedade para o Arte Moderna vai ser algo extremamente importante e o Segal vai ser um pintor muito significativo não só para o trabalho da obra de arte no Brasil mas para inclusive auxiliar ajudar os artistas brasileiros aqui a gente tem como vocês viram esse é um autorretrato posterior já de 35 da coleção de Huberto Chateaubriand e é um trabalho que já tem essas características terrosas daquele autorretrato de 1931 que é o que a gente estava analisando aqui a gente tem um retrato da Lucie que é uma obra de 1936 e aqui uma fotografia da Lucie vocês veem como o Segal consegue realmente captar a expressão do retratado e aqui a gente tem uma foto dele um pouco antes do falecimento dele ele faleceu em 1957 eu queria ler para vocês um trechinho pequenininho bem pequenininho de um soneto Alazar Segal escrito vou tirar vou soltar os comentários de novo aqui enquanto eu leio o poema vou ler aqui um trechinho de um soneto Alazar Segal feito pasmem pelo Vinícius de Moraes e olha que lindo ele na verdade se dá conta realmente dessa questão da cor e ele diz assim que segredo recobre a velha pátina por onde a luz se filtra quase tímida do espaço silencioso que esculpiste para pintar sem gritos de escarlate na profunda revolta contra o crime daqueles que fizeram a vida triste ele é incrível que ele percebe essa coisa velada e ele fala duas coisas impressionantes para um poeta que não é um crítico de artes plásticas ele vai falar da velha pátina da luz filtrada quase tímida do espaço silencioso e prestem atenção ele fala do espaço silencioso que esculpiste e realmente a obra do Segal nesse momento ela tem umas características quase escultóricas bom a gente então aqui falou eu falei sobre o Nery sobre o Segal e agora eu vou falar sobre o Flávio de Carvalho e por isso vou desativar aqui os comentários de novo ele está meio desobediente aqui pronto vou desativar os comentários e a gente vai falar sobre essa obra absolutamente poderosa e gloriosa que é o retrato de Nicolas Guillem do Flávio de Carvalho feito em 1948 bom eu sou uma tiete do Flávio de Carvalho eu considero o Flávio de Carvalho um artista de uma qualidade absolutamente excepcional e um visionário né um artista que ele ele estava muito mas muito à frente do tempo dele então tudo que ele fez as performances essa integração de arte vida que ele fazia eram impressionantes então as performances que ele faz todas as propostas que ele faz os livros vale um dia a pena ler os ossos do mundo que é um livro que ele faz um livro de viagem na verdade foi um livro encomendado por uma editora uma editora encomendou a ele um livro de viagem e ele fez o livro de viagem só que o livro de viagem dele a editora recusou porque realmente ele na verdade contava histórias assim polêmicas levantava questões assim que as pessoas não gostavam ele era realmente muito especial o Flávio de Carvalho mas eu queria dizer para vocês independente de todas as coisas que o Flávio de Carvalho ele gostava muito de fazer retratos os retratos eles são uma parte fundamental da obra do Flávio de Carvalho e o Flávio de Carvalho dizia o seguinte quando pinto um retrato me afasto totalmente do mundo em redor e só me preocupo com o que estou fazendo eu vou liberar aqui os comentários enquanto eu leio me afasto totalmente do mundo em redor e só me preocupo com o que eu estou fazendo o que me interessa no retrato é a expressão fundamental do modelo a expressão de uma pessoa muda completamente conforme a hora e o dia portanto trata-se de encontrar a expressão fundamental esse algo que a pessoa tem mas que é percebido por poucos escolha a cor predominante para iniciar o retrato e coloca-a com volúpia de formas sobre a tela é exatamente o que a gente tem nesse retrato uma volúpia de formas as outras cores se sucedem pelo grau de importância capaz de tornar a expressão e pelo equilíbrio necessário ao conjunto uma a uma as cores são colocadas e nessa altura a sensação de equilíbrio é equivalente à expressão e aí ele termina dizendo uma coisa incrível aqui o contato com cada cor o contato com cada cor deve ser a força a força e a expressão de um contato sexual né bem o Flávio né vou tirar de novo aqui os comentários vamos voltar aqui para a obra tá então a gente tem aqui um retrato do Murilo Mendes feito pelo Flávio de Carvalho a década de 50 é a década ele começa no final de 40 e vai fazer em toda a década de 50 os retratos aqui a gente tem um outro trabalho que é aqui ó o retrato de Burle Marx que a galeria inclusive ao meio dele tá com uma uma exposição virtual do Flávio do Burle Marx sensacional que vocês precisam ver curadoria do Guilherme Wisnik que tá incrível mas eu tenho uma história incrível pra contar desse retrato quando eu fiz a exposição do Flávio de Carvalho eu coloquei os retratos todos na parede mas eu ainda não tinha colocado a etiquetazinha de identificação então eu pedi para os eu gosto muito de conversar com os seguranças quando eu tô fazendo uma exposição eu adoro ouvir a opinião das pessoas comuns o que as pessoas comuns acham da exposição e aí eu tava conversando com os seguranças e eu perguntei pra um deles de quem que você acha que é esse retrato aí o segurança olhou olhou e me deu a seguinte resposta para mim as mãos desse homem parecem umas raízes gente eu arrepio até hoje de lembrar pensar que um segurança numa sala de exposição percebeu que era um retrato de um paisagista ele não percebeu que era um retrato de um paisagista mas ele viu que aquele homem que tava sendo retratado tinha raízes nas mãos é uma coisa inacreditável o poder de um artista aqui a gente tem um retrato do Bard também feito pelo Flávio de Carvalho aqui a gente tem um retrato do maestro Kátia Arturian que nesse mesmo dia outra outra segurança me disse que pra ele esse homem parecia que tinha três mãos tem coisa mais incrível do que você figurar um maestro com uma pessoa que tem três mãos né que tá o tempo inteiro com as mãos em ação né e aqui a gente tem um retrato do próprio um autorretrato do Flávio de Carvalho que tem essas mesmas características da volúpia de formas que ele tanto falava e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês quem foi o Nicolas Guilhem que é esse retrato tão impactante tão impactante que a gente tem e pessoalmente então ele é uma coisa esplendorosa né então aqui a gente tem um retrato do Guilhem de 42 e tem um retrato aqui que é um retrato que observem o quanto que esse trabalho não tem data mas eu acredito que seja mais ou menos da época que o Flávio fez o retrato que vocês podem ver que absolutamente tem tudo a ver né então o Guilhem era um poeta e eu descobri também que o Guilhem também era amigo do Portinari e o João Cândido também me mandou uma porção de coisa do que vocês vão poder ver aqui tá então o Guilhem é assim o Guilhem era um poeta cubano ele nasceu vou pegar aqui as minhas anotações porque eu realmente não sou uma pessoa entendida em poesia deixei aqui tudo bonitinho mas tudo bagunçou aqui e o Guilhem ele é considerado um poeta nacional de Cuba tá ele cantou Cuba como ninguém ele cantou a beleza o lirismo de Cuba mas ele era um mestiço e ele então se torna um grande defensor da cultura mulata e a poesia dele é uma poesia radical é uma poesia muito contundente mas ao mesmo tempo envolta nesse ritmo melódico de Cuba nas cores da ilha colorida que ele fala muito sobre isso né então ele é considerado o maior representante da poesia negra e da poesia afroantiliana e aí ele publicou livros como motivos de som e ele vai fazendo jogos de palavras com os ritmos das músicas que ele ouvia em Cuba de origem africana então ele faz um livro de poemas que chama Songoruko Songo e escreve um livro que se chama West Indians Limited só que a preocupação social dele vai aumentando com o tempo e ele vai escrever uma série de livros então desde jovem ele participou intensamente da vida cultural e política cubana eu li um um comentário crítico sobre a obra da do Guilhem e a crítica diz a seguinte frase que o o Guilhem que ele estilhaçou o poema que a obra dele é uma explosão e que ele estilhaçou o poema então gente voltando aqui para o nosso trabalho eu considero que o Flávio pegou toda essa essência né da explosão desse poema contundente e que se torna uma expressão de Cuba e desse poema que se estilhaça pelas palavras que se estilhaçam e realmente eu fiquei muito impressionada quando eu li essa crítica literária falando sobre os poemas do Guilhem então ele como ele sempre teve essa combatividade ele vivia sendo exilado então ele aproveitava os exilados aproveitou toda vez que botavam ele para fora da ilha ele foi para o México veio para o Brasil e no México ele conheceu o Rivera ele conheceu o Pablo Neruda conheceu o Otávio Paz e depois quando ele veio para o Brasil ele conheceu o Portinari o Jorge Amado e o Flávio de Carvalho foi o Portinari que levou o Flávio de Carvalho que levou o Guilhem ao ateliê do Flávio de Carvalho e o Portinari e o Guilhem se conheceram na Argentina quando ele estava fazendo uma exposição essa aqui já é em Motevidéu aqui é uma foto da Argentina que a gente tem o Henrique Amorim o Nicolas Guilhem o João Cândido pequenininho que está aqui fazendo aqui uma luta como se ele fosse um boxer a Maria o Cândido e o Tonho Salazar que são também pessoas muito importantes e aqui eles se encontram também na exposição que o Portinari faz em Motevidéu e eu descobri nessa pesquisa que eu fiz que na verdade o Portinari é muito conhecido em Cuba por essa amizade também com o Guilhem e tem inclusive várias publicações falando sobre o amigo brasileiro do Guilhem que era o Portinari aqui a gente tem 49 o Portinari faz uma grande exposição e o Guilhem escreve sobre ela eles se corresponderam a vida inteira aqui a gente tem um poema ilustrado pelo Portinari um poema de 1952 e toda vez que a situação ficava complicada em Cuba que o Guilhem tinha que sair de Cuba ele vinha para o Brasil e ficava com o Portinari que o abrigava aqui tem uma coisa muito interessante que é um poema que é um telegrama quando tem a invasão de Cuba então ele manda o telegrama para o Portinari pedindo apoio para avisar para todo mundo quando tem a invasão lá da Bahia dos Porcos aqui a gente tem um retrato aqui um outro retrato do Guilhem já mais velho é a época que ele é retratado então pelo Portinari né ele foi tem inúmeros retratos feitos do Guilhem quando a gente entra no site em Cuba a gente vê uma quantidade enorme de retratos né então o Guilhem foi esse poeta que a gente não conhece né na verdade além dele publicar dezenas de livros ele fez várias revistas literárias criou em 1960 porque quando em 59 quando a revolução cubana foi vencedora ele foi levado de volta para Cuba como um herói e realmente se torna assim participante inclusive do governo de Cuba né ele criou a fundação da união dos escritores e artistas de Cuba que foi presidente até a morte dele que é em 89 e no Brasil a gente tem muito pouca coisa publicada dele teve um livro Songuru Kosongo e outros poemas que foi traduzido pelo Tiago de Mello e foi publicado pela editora Filobiblium em 1986 e republicado pela editora Itatiaia em 2005 eu vou ler aqui gente já está acabando não vou ter tempo para fazer as perguntas já faltam cinco minutos e eu queria mostrar uma coisa muito importante para vocês o Guilhem fez um poema para o vou mostrar aqui fez um poema para o Portinari que diz assim para Cândido Portinari La Miel e o Rum e uma guitarra de açúcar e uma canção e um coração e eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa que é incrível vou passar aqui para o meu computador e vou tentar mostrar para vocês deixa eu ai ver se eu consigo aqui ah consegui ó eu vou mostrar aqui gente olha isso é a Mercedes Sousa cantando o poema do Portinari num programa Chico e Caetano feito há mais de 20 anos e olha só gente viram bom eu vou ter que encerrar aqui eu não vou ter tempo para fazer as perguntas infelizmente vocês vão me desculpar aqui mas eu falei demais tá quem quiser me manda eu estou vendo aqui só tem também duas perguntas eu vou encerrar a live para a gente não perder eu espero que vocês tenham gostado deixa eu ver que ativou os comentários tá eu acho que eu falei muito mas eu acho que valeu a pena acho que vocês aprenderam uma porção de coisas interessantes muito obrigado pela presença tchau